É Bragança Paulista E muita diversão O teatro Carlos Gomes, que emoção Atrações na cidade inteira Na praça da poesia, dos aromas, teus valores Cultura que contagia É Bragança Paulista É beleza demais Cidade poesia onde a alegria rima com a paz É festival de inverno Que aquece o coração Dança, música, teatro, exposições E muita diversão Dança, música, teatro, exposições E muita diversão É festival de inverno